Nos últimos três anos foram registrados em média 49 casos de câncer de mama por mês apenas num hospital na nossa capital. Olha só a importância de falar desse assunto, Outubro Rosa, aqui na Venenosa a gente fala dos bafos dos artistas, mas também quer conscientizar você. É isso mesmo, segundo o que consta no relatório anual do hospital, que é referência no tratamento de vários tipos de câncer. Estão quase 50 casos, é um número muito grande. O uso de novas tecnologias e também desenvolvimento de pesquisas tem ajudado essas mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama. Roda aí mais um VT da nossa série. Avanços em testes genéticos evitaram que o câncer de mama da dona Maria se desenvolvesse ainda mais. A professora aposentada passou por uma cirurgia de reconstrução de mama. Pagou o procedimento com o dinheiro da venda de bolos que ela faz. Hoje está curada. Eu consegui enfrentar com muita sabedoria, porque eu não deixei o câncer determinar a minha sentença de morte. O exame feito pela professora verifica se a paciente pode ter a doença no futuro. A tecnologia vai ajudar também nas próximas gerações. E deu a possibilidade de continuar esse teste para minhas filhas também, porque a probabilidade delas virem desenvolver um câncer de mama, ou de útero, ou de ovário, é bem grande. Existem 98 estudos em andamento no Hospital Erasto Gettner. 24 deles são voltados ao câncer de mama. Os pesquisadores querem descobrir novos remédios e tratamentos para a doença. No Centro de Projetos, Estudos e Pesquisas do Hospital Erasto Gettner, o trabalho é voltado na busca de alternativas para tratar ainda melhor pacientes, como a dona Maria. Hoje os métodos de tratamento são tão personalizáveis que as informações do laboratório de anatomia patológica, do patologista, são essenciais para que o clínico que está acompanhando os pacientes possam realmente indicar o melhor tratamento. Isso tem propiciado uma melhoria significativa da sobrevida das pessoas. A pesquisa mais recente, de acordo com essa médica oncologista, irá analisar um medicamento que pode bloquear o crescimento do tumor. A fase de estudos ainda é inicial. É uma oportunidade para o paciente, tanto SUS, convênio particular, ele estar recebendo uma medicação mais moderna. Ele participa de uma pesquisa clínica, além de ter toda a tecnologia envolvida. O hospital foi o primeiro da América Latina a fazer uma mastectomia com a ajuda de um robô. A cirurgia foi ano passado. O robô permite que a gente faça uma pequena incisão na axila e retire toda a glândula sem que o envelope de pele fique danificado. E depois você reconstrói com uma prótese e com isso a gente tem resultados estéticos muito bons. Mesmo com tantos avanços, os especialistas concordam que o exame simples, a prevenção, ainda é o melhor remédio contra o câncer de mama. Eu acho que a gente tem que procurar fazer, cuidar. Aí às vezes quando for, toma providência naquilo ali à tarde. Então a gente tem que procurar enquanto está com um pouco de saúde. Essa causa conta com o patrocínio do papel higiênico do Eto, macio e resistente ao mesmo tempo. Outubro está acabando, gente. Novembro já está aí, toque, toque, toque. Mas é para você se cuidar, tá? Atenção sempre, sempre, sempre a qualquer mudança aí nas suas mamas. E também é importante os exames. Além do autoexame, mamografia anual, se você tem igualzinho a mim, mais de 40 anos. Tá bom? Combinadinho? Então tá bom. Carol, olha aqui você, bebezinha, falando. O que é isso, gente? Ai, que bochechão. Olha que bonitinha, hein, ô. É, nós vamos gravar este vídeo aqui e vamos colocar nas nossas redes sociais, tá? Carol.Romanini É, arroba Giuliano Marcos, tudo junto. Você, o que que você ia falar? Se você tem internet boa aí para postar agora. Ah, eu tenho, eu estou usando a internet aqui do estúdio, que é da Visionnet. Ah, então tá bom, gente. Se você já te perguntar...